Oi gente, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu ouvi um insight há uns 3 dias atrás que eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei com muita vontade de compartilhar aqui com você porque pra mim fez muito sentido e eu acho que talvez possa te ajudar também. Eu acho que todo mundo em algum momento da vida já sentiu isso, já experienciou aquele momento que você sente que você precisa fazer alguma mudança na sua vida. Que você ou não tá feliz no seu trabalho, ou no seu relacionamento, ou no lugar que você mora. Você sente uma coisa ali dentro de você que tá pedindo pra você mudar, mas você não sabe exatamente o que você tem que fazer ou como fazer, ou pra onde caminhar. Tem gente que chama isso da busca pelo propósito. Você tá buscando alguma coisa que faz sentido, mas você não sabe ainda o que é esse sentido ou o que é essa coisa que você quer fazer. Você já experienciou isso? Eu já, algumas vezes. E acho que por isso que eu conectei tanto com esse insight que eu ouvi. E pra explicar o que é essa sacada, eu vou falar sobre o nosso cérebro. O que é o nosso cérebro? Nosso cérebro é um órgão no corpo que tem a capacidade de receber informações e processar essas informações de alguma maneira com base naquilo que ele conhece, com base nas suas próprias referências, de tudo aquilo que ele já ouviu, já viu, já conheceu. Só que o cérebro só consegue processar aquilo que ele conhece. Então se eu falar pra você, o que você acha dessa blusinha aqui que eu escolhi pra pôr hoje? Então você tá vendo a blusinha, você tá vendo a cor dela, você tá vendo como que ela é. E aí você vai gerar uma opinião. Gostei? Não gostei? Achei isso? Achei aquilo? Porque o teu cérebro tá vendo, então ele conhece, ele tem acesso a isso. Mas se eu falar pra você, o que você acha daquela blusinha que eu comprei semana passada que tá lá no meu armário? Você vai falar, não sei, não consigo ver, não conheço, não sei a cor, não sei o formato, não sei nada, não sei. O cérebro não consegue processar essa informação pra responder isso, ok? Segura esse pensamento comigo. E quando você tá nesse momento de mudança, vou pegar aqui o exemplo profissional, tá? Quando a gente fala de um propósito no profissional. Mas você pode aplicar pra qualquer área da sua vida. Sabe quando você tá naquele trabalho que você não gosta, que você tá infeliz, que você não gosta da tua rotina, não gosta do ambiente de trabalho, não gosta das pessoas que você vê todo dia, não gosta da atividade que você faz? Você sente aquela coisa de... Ai... Eu quero fazer uma outra coisa que faça mais sentido pra mim, que tenha mais propósito, que me faça feliz. Só que o problema é que eu não sei o que que é essa coisa. Eu sei que eu quero mudar, eu sei que eu quero fazer algo diferente, mas eu ainda não descobri o que que é isso. E aí isso gera uma frustração, porque você não consegue solucionar esse problema que teu cérebro tá criando. E por que que você não consegue solucionar? É a mesma história da blusinha. Porque você não conhece. O teu cérebro não tem essa informação ainda do que que é esse trabalho que você deseja fazer. Ou dessa coisa que você quer realizar. Porque ele não tem essa referência, porque você não viveu isso ainda. Mas você sente esse desejo de mudança. E da onde que vem esse desejo? Vem do seu coração. É uma coisa que você sente. Eu sinto que eu preciso mudar. Eu sinto que eu quero algo diferente. Eu sinto que o que eu tô fazendo hoje não tá certo. Então não é algo racional. É algo que vem do seu sentir, que vem do seu coração. Tá, e ok, o que que eu faço com isso agora? Como é que eu resolvo isso? Então a primeira coisa, você vai fazer duas coisas. A primeira delas é você acalmar o teu cérebro. Acalma, respira, vai caminhar, vai dar uma volta na quadra. Senta ali no sofá da sua casa, fecha os olhos, respira. Não precisa meditar, só acalma. Porque quando você acalmar, você vai abrir espaço pro teu cérebro começar a receber as informações que ele ainda não tem. Dessa coisa que você tá buscando. Mas ele tá tão ocupado tentando solucionar isso, tentando pensar, pensar, pensar. Que ele não tá tendo espaço pra receber isso que vai vir de fora. Porque ele ainda não tem. Isso vai vir de algum lugar. Então calma, respira, tranquiliza a sua mente. E aí você vai pro segundo passo. Que no lugar de você falar, ah, eu quero um trabalho que seja assim, assim, assado. Você não sabe ainda como é esse trabalho. Então você não sabe ainda exatamente qual é essa atividade que você quer fazer. Como que é essa carreira, essa profissão. Você não conhece. Mas você sabe como você quer se sentir. Então fecha os teus olhos e imagina qual é esse sentimento. Eu quero me sentir livre? Eu quero me sentir realizado? Eu quero me sentir que eu tô contribuindo pro mundo? Eu quero me sentir feliz com a minha vida? Feliz com o meu dia a dia? Eu quero acordar de manhã com uma empolgação? Eu quero acordar motivado? Então por mais que você não saiba racionalmente a parte prática de como vai ser, você sabe como você quer se sentir. Então se apega a isso, se conecta a isso com o sentir como você quer se sentir. E quando você se conectar com isso, alinhado a acalmar a sua mente, acalmar o seu mental, você vai estar abrindo espaço pra começar a receber essas coisas que estão vindo pra você. Se você gostou desse insight, deixa o seu like aqui e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que tá buscando alguma coisa a mais na vida. Te vejo no próximo vídeo. Beijo! E aí Obrigado.